Começando mais um vídeo aqui, estou no centro de Brasília novamente, gravando em vários lugares diferentes aqui, porque estou meio sem tempo nessa semana, está muito corrido, estou muito ocupado nessa semana, para quem acha que eu não trabalho, eu trabalho sim, hein? Eu sou trabalhador, sou Zé Povinho. Trabalhando com eventos, sempre trabalho diferente, em locais diferentes, a vida de quem trabalha em eventos é desse jeito mesmo. Não tem trabalho ruim? Ruim é ter que trabalhar. Fazer o possível para conseguir gravar um vídeo por dia, mesmo trabalhando, mesmo corrido, que é difícil. Mas vamos gravando do jeito que dá e do jeito que puder gravar. Vamos levando essa semana aí, no dia que tiver uma folguinha, gravar um vídeo por mais calma, tentar acompanhar as notícias do dia a dia, tentar compartilhar atualidades aí. E o que der, eu vou fazendo. Não tem outro jeito, né? Então, um forte abraço aí para vocês todos e até breve. Tchau. 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 Tchau.